Olá, eu sou a Elida Pires e vamos para a reflexão de hoje, dia 2 de setembro, irmão mais velho. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, versículo 28. Atos de amor e coragem salvam vidas. Mesmo que o heroísmo esteja cada vez mais raro, ainda existem pessoas dispostas a pôr em risco a própria vida por amor aos outros. A história de Bridger Waller, um menino de 6 anos, chamou a atenção de muita gente mundo afora. Bridger teve uma atitude heróica ao defender a irmã mais nova. Ela estava sendo atacada por um cachorro feroz. O garoto demonstrou força e coragem ao se posicionar entre o animal e a irmãzinha. Sua coragem lhe rendeu 90 pontos no rosto. Na internet, milhares de pessoas aplaudiram a atitude de Bridger. É quase impossível não associar a linda ação do menino com a de Jesus. O inimigo feroz ameaçava destruir os filhos queridos de Deus. Em um ato de extrema coragem, nosso irmão mais velho pisou na cabeça da terrível serpente alada. A reação do monstro foi imediata e brutal. As cicatrizes da picada do dragão ficaram no canhar do herói. Mas os irmãos mais novos foram protegidos. Jesus entregou a própria vida para nos salvar. Ele é o filho do homem e veio dar a vida em resgate de muitos. Enfrentou o mal, sofreu em nosso lugar e, em consequência das suas feridas, fomos curados. Ele mesmo se entregou em um ato de amor, bondade, misericórdia e heroísmo. Ninguém o forçou a isso. Ele fez o que fez por amor. Como pecadores, merecíamos a condenação eterna. Mas Jesus nos resgatou para Deus. Por isso, podemos cantar a nossa redenção. O pequeno herói Bridger Waller agiu como Jesus, defendeu a irmã e ficou com as marcas do seu ato heróico. Você e eu estávamos em uma situação infinitamente mais terrível que a pequena irmã de Bridger. O inimigo estava empenhado em tirar plenamente a nossa esperança, mas o Filho de Deus desceu e lutou por nossa salvação. Ele guerreou em nosso favor e venceu a batalha. Jesus carregará pela eternidade as marcas do seu ato de heroísmo. Contemple o sacrifício dele em seu favor. Decida amar o nosso querido irmão mais velho. Ele garante a sua segurança e proteção para sempre. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto